Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova, que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, o Batuba São Paulo, uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora, iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras, às 20h. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes. Feliz 2020. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Por gentileza, peço que desliguem os celulares. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, daremos alguns avisos. Para acompanhar nossas transmissões ao vivo, basta acessar www.sementesdaboanova.org.br ou www.facebook.com.br Os cursos e a evangelização infantil estão em recesso. Voltam a partir da primeira semana de fevereiro. O clube de leitura também está em recesso e voltará na primeira semana de fevereiro. A lista de livro que leremos em 2020 já está fixada no quadro de aviso. Começaremos pelo livro Paulo e Estevam, de Chico Xavier, e maiores informações na secretaria. Nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20h e os portões são fechados às 20h15. A evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas, das 18h às 19h45. A biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias, das 18h às 20h. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. São eles, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o livro O Céu e o Inferno. Maiores informações na secretaria. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição. Distribuímos também cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes, feitos pelo grupo Meimei. Aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos e do clube de leitura, por gentileza, procurar a secretaria. Também aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas. Também itens de armarinho para a confecção dos enxovais e temos uma lista também desses itens na secretaria. Aos sábados temos um grupo de psicografia, do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite. Padrão mental. No torvelinho das emoções, as tristezas e as angústias determinam o substrato para que tais ocorrências se materializem em nosso campo psíquico, gerando invariável movimento de desagregação mental. Estas ocorrências, na maioria das vezes, decorrem da falta de fé e de esperança na providência divina, que atua neste momento como um observador atento, esperando, por sua vez, um movimento inicial de modo a quebrar a inércia inoperante da criatura rebelde. Dissolver tais vínculos é obrigação por parte do indivíduo que permite enovelar-se em tais sentimentos de baixo teor. Quando cultivamos a fé e a esperança, criamos em torno de nosso campo mental energias desagregadoras de potencial dinâmico, suficientemente capaz de pulverizar qualquer agente de ordem inferior. Na contrapartida, irmãos de luz aproveitam este momento para auxiliar-nos na faxina mental, inoculando e potencializando cargas sutis, destinadas a promover um efeito salutar de maior durabilidade, revertendo na prática em nós estado de felicidade e de bem-estar. A natureza é complexo organismo de manifestação do austo divino. Quanto mais o ser se sintoniza com este padrão, mais pleno e integrado se sente, consequentemente, uno com o Criador. Quaisquer ações contrárias a este divino mecanismo, como a revolta, a insubordinação e a injúria, acabam por destoar da maquinaria celeste, desagregando-se a si mesmo. A dor é o elemento mais poderoso para o reajustamento ao padrão natural. Portanto, quando sofremos, estamos em processo de autorregulação, visando tão salmente ao retorno para o círculo natural das leis do Altíssimo. Pede e obtereis. É a indicação de que cada criatura é construtora do seu próprio destino. A sua felicidade ou a sua desdita subordina-se à responsabilidade de suas escolhas. Deus vos abençoe. Agora vamos serenar nossos corações, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, irmão e guia, ao mentor desta casa, pedindo que nos envolvam com suas vibrações, inspirando-nos, auxiliando-nos no entendimento dos ensinamentos desta noite e mostrando-nos o caminho do bem para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. E em agradecimento, e para iniciarmos os trabalhos, faremos esta linda prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas. Assim como perdoamos a quem nos... Perdoai as nossas... Perdão, é que o meu Pai nosso é diferente. Podem continuar, por favor. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, com muita alegria, apresentamos a Carolina Stark, com o tema Eu Sou a Porta, Jesus. E ela é a nossa evangelizadora infantil. Por favor, Carol. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Que o Mestre Jesus possa nos envolver, nos trazer boas inspirações para essa noite. Já que saímos dos nossos lares, já que estamos aqui, vamos aproveitar o máximo que essa Casa de Luz possa nos trazer. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. E espero que essa palestra possa tocar o coração de cada um de nós, inclusive o meu, trazendo os ensinamentos do Mestre Jesus, através da doutrina espírita. Certa vez, Jesus nos disse, Eu sou a porta. Eu ia para lá. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Encontrará a pastagem. Essa passagem está em João, capítulo 10, versículo 9. E o que Jesus quis dizer com Eu Sou a Porta? Às vezes, os adolescentes usam a expressão assim, Nossa, ele é uma porta. Quer dizer que a pessoa não pensa. A pessoa é uma porta, ela é um objeto, não é pensante. Aí vem um adolescente e lê isso, e fala assim, Nossa, Jesus falou que ele mesmo é uma porta. Então, é interessante nós começarmos a refletir um pouco sobre o que está querendo dizer, o simbolismo daquilo. O que significa porta? Materialmente falando, a porta é uma abertura em uma parede, que permite o acesso, a entrada, a passagem das pessoas a um determinado local. Como podemos ver aqui, existem diversos tipos de porta. Existem portas pequenas, portas grandes, luxuosas, portas simples, de madeira. Mas todas elas têm o mesmo objetivo. Permitir que adentremos a outro ambiente. Esse é o objetivo de uma porta material. Agora, simbolicamente falando, Cristo nos diz, Eu Sou a Porta. Cristo é a porta. Ou seja, Ele é a passagem. É através dEle que nos é mostrado o caminho correto. As escolhas que podemos fazer, a nossa renovação espiritual, as mudanças de atitude, de comportamento que teremos, através de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, há mais de dois mil anos atrás. Então, todo aquele ensinamento que Jesus nos traz é uma porta para a salvação, para a felicidade verdadeira. E tudo aquilo que nós procuramos, o alívio do nosso sofrimento, das nossas angústias, é através de Jesus, dos ensinamentos do Mestre. Porém, seria muito fácil se fosse assim. Ah, eu vou lá, eu conheço os ensinamentos do Mestre, aparece aquela porta radiosa, cheia de luz, aí eu entro e acabou meus problemas. Então, nós vimos aqui, numa terça-feira, escutei uma palestrada aqui, minha vida está resolvida. Só que não é assim. As coisas não são tão fáceis. Uma criança, um nenenzinho, imagina o nenenzinho estar no colo da mãe, de repente ele fala assim, agora eu vou andar. Aí põe o nenê no churro e sai andando. Não é assim, existem fases. Ele precisa firmar o joelho, precisa fortalecer as pernas, precisa treinar o movimento, ele vai engatinhar, vai ficar em pé, vai cair, aí vai tentar andar, vai ficar igual aquele bambu lá no vendaval e cai de novo. E quantas vezes um nenê não cai até conseguir andar? E depois que ele consegue andar, quantas vezes ele não cai também tentando andar, tentando correr? Muitas vezes nós mesmo, depois de alguns anos, ainda temos umas falhas na perna. Porque nunca estamos totalmente preparados para tudo. Por isso, as dificuldades acontecem. E elas são para aprendermos. Elas servem para o nosso engrandecimento. É através dos problemas que nós crescemos. que nós evoluímos. É difícil de acreditar, mas é verdade. E é assim os filhos. Se você vai dando tudo o que eles querem, tudo o que eles querem, fazendo tudo por eles, aí um dia eles crescem e vão morar sozinhos. Eles vão viver como? Eles precisam passar pelos problemas deles. Cada um no seu nível, cada um com o seu tipo de problema, mas é através dos problemas que nós evoluímos. E por isso não existe a única porta que é a de Jesus. Existem também portas enganadoras, que o mundo está repleto delas. Portas que nos oferecem a entrada, mas muitas vezes não nos mostram a saída. Muitas vezes nos levam a aflições, a angústias. E nós pensamos, por que tem essas portas? Nós vamos falar simbolicamente sobre cada uma delas. Quantas portas nós não precisamos encontrar na nossa vida? Quantas portas nós não adentramos e não encontramos na nossa vida até conseguirmos chegar à perfeição? É como se a nossa vida fosse um corredor, repleto de portas. Lá no final é aquela porta que Jesus falou. Mas antes disso, nós podemos passar por diversas portas. E a escolha de entrar é de cada um de nós. Nós não podemos culpar o outro. Ah, ele abriu a porta e me jogou lá dentro. Não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Para escolhermos onde nós vamos entrar. E a gente é curioso, né? Às vezes a gente abre uma e dá uma espiadinha, outras a gente dá uns dois passinhos lá para dentro. O problema é quando ficamos cegos, entramos e não conseguimos nem enxergar como saímos dali. Por isso, vamos refletir um pouco sobre essas portas transitórias da vida. As portas luxuosas da riqueza. Quantas vezes não vemos ali uma portinha simples, mas não damos valor? Porque essas daqui enchem a nossa vista. A riqueza, o dinheiro. Puxa, é tão gostoso. Imagina você morar numa mansão. Imagina você ter um iate. Imagina você ter, ter, ter. Esse é o problema dessa porta. Quanto mais nós temos, mais queremos ter. Mais afastados ficamos de Deus. Porque estamos apegados à matéria. E Deus está junto conosco através do Espírito. Então, quanto mais nós nos apegamos à matéria, mais afastados estamos. Mais afastados do que de uma religião. Religião vem no latim religare. É a nossa religação com Deus. Porque acordamos aqui e não lembramos de onde viemos, quem somos, o que fizemos. E quanto mais nós vamos vivendo os problemas, as coisas do dia a dia, e mais vamos nos apegando àquela matéria, mais vamos ficando afastados de Deus. A religião a gente vai deixando para depois. Aquele religar. Sabe, de estar perto de Deus. Quando que a gente percebe? Quando está com um problema gigantesco. Aí vai lá e faz uma oração, desesperadamente. Mas enquanto está tudo bem, enquanto a gente está ali dentro, aproveitando, se divertindo, aí fala, mas então eu não posso trocar de carro. Então eu não posso ter um carro. Eu não posso sonhar com uma casa própria. Pode. Os bens materiais estão aqui para usufruirmos disso. O que muda é as nossas atitudes de como estamos lidando com isso. Eu posso ter um carro, mas eu não preciso ter cinco carros, dois iates, três jates-ski, não preciso. Eu posso ter um carro, mas eu não preciso ficar fixado. Eu quero ter um carro, eu vou comprar um carro, eu vou comprar... E esquecer tudo ao seu redor. Pisar em cima dos outros, porque você está focado naquilo. E quando a gente faz isso, a gente está tão ali, que quando você consegue o carro, aquilo já não tem mais valor. Você quer o outro, quer o outro, quer o outro. Então essa porta, a cada passo que damos lá dentro, mais cegos nós ficamos. É uma porta perigosíssima. Por isso Jesus nos disse, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque o rico não quer se desfazer dos seus bens materiais. O rico, ele começa a ser egoísta, começa a ser orgulhoso. E todos aqueles defeitos que nós não podemos ter, que Jesus se empenhou tanto em combater, não que todas as pessoas ricas são assim, mas a pessoa que só visa o dinheiro é assim. Então essa é uma porta muito perigosa. Assim como essa daqui. A porta da ilusão do poder. Porque é uma porta ilusória. O poder e a riqueza por vezes andam juntos, mas não são a mesma porta. Às vezes a pessoa nem é rica, nem quer ser rica, mas ela quer ter o poder. Ela gosta, ela se compraz em mandar, em olhar os outros de cima, em empinar o nariz, falar, eu sou o melhor. Então é o poder, a pessoa quer ter, quer mostrar que tem, sabe? Ela não só se acha, ela tem certeza que ela é melhor que os outros. O poder, ele é muito relacionado ao orgulho. A pessoa orgulhosa é aquela que tem certeza que está sempre certa. Por isso, quando nós entramos nessa porta, e quanto mais fundo nós vamos, mais orgulhosos estamos, mais difícil sair, porque a gente não enxerga que estamos errados. Ali é onde a gente está. Tudo que a gente faz é o certo. Onde estamos é o lugar certo e está todo mundo errado. O orgulho nos cega. É o orgulho que Jesus se combateu tanto. Combateu tanto e se empenhou tanto em combater. A porta do poder é uma porta perigosa. E às vezes a pessoa não tem um grau de instrução, não tem dinheiro, mas ela gosta daquilo, ela se compraz com aquilo. e a gente quer sempre ter mais poder. Outra porta. Sabe quando a gente passa a ver aquelas portas coloridas, iluminadas? É a porta da vaidade, do exibicionismo, que é relacionado à vaidade. Você quer mostrar, você gosta de se mostrar. E essas portas, hoje em dia, estão sendo cada vez mais acessadas. por causa dos nossos celulares, das redes sociais. Quantas vezes a pessoa não gosta do quê? Do aplauso. Ela quer mostrar o que tem, quer mostrar o que é, quer mostrar o quanto ela é saudável, o quanto ela é religiosa, o quanto ela faz isso, o quanto ela tem aquilo. Olha a minha casa. E vai mostrando, mostrando. Por quê? Tem algum sentido? Não. Às vezes está só em busca do aplauso, do reconhecimento. Nossa! A vaidade, o exibicionismo é muito relacionado com a vaidade. Vaidade e orgulho também são diferentes. Às vezes a gente confunde. O orgulhoso, ele tem certeza que ele está certo. O vaidoso, ele quer mostrar aos outros que ele está certo. O vaidoso, ele sempre quer mostrar. A vaidade não é relacionada só à beleza. Ah, eu não sou vaidoso, eu não pinto minha unha, não cuido do meu cabelo. A vaidade é você se exibir. Você ir atrás do aplauso. Muitas vezes até se mostrando que não é vaidoso. Você está se exibindo. Olha como eu sou ela, ela é muito vaidosa. Olha, ela vai todo dia lá na manicure. Eu não preciso disso. Você está se exibindo, você está se mostrando. Por quê? Você quer um reconhecimento. E essas portas também são perigosíssimas. Devemos tomar cuidado com a exibição sem sentido. Existe uma lenda do vagalume da serpente. Não sei se vocês conhecem. O vagalume, certo dia, resolveu passear por bandas que ele nunca havia ido. E tinha uma serpente lá. A serpente deu o bote, tentou pegar o vagalume, ele escapou. A serpente foi novamente pela segunda vez, tentou pegar o vagalume, e ele escapou. Quando ela foi pela terceira vez, o vagalume falou, peraí, eu posso lhe fazer uma pergunta? O serpente falou, é, eu vou te comer mesmo, pode fazer. Ele falou, eu fiz alguma coisa para você? Ela falou, não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela falou, não. Ele disse, então, por que você está tentando me comer? E ela disse, porque eu não suporto a sua luz. Está aí o problema da vaidade. O problema de nos exibirmos? Sem sentido. Só para mostrar. Só para ter o aplauso. O vagalume poderia estar em outro lugar, podia estar dormindo na casa dele. Mas ele quis passear por lá. Ele é culpado de acender ali o rabicó dele? Não. Ele é assim. É da natureza dele. Mas se ele foi para se exibir, ele chegou a uma dificuldade, a um perigo desnecessário. que ele talvez não estivesse ali. Quantas vezes acontece com a gente, não que a gente é, eu sou exibido, eu vou mostrar, mas às vezes você está se sentindo tão bem, conseguiu algo que você queria muito, e você saiu anunciando para todo mundo, de tamanha alegria que você estava. Logo em seguida acontece algo ruim. Aí você fica doente, você perde, você fala, nossa, estão com inveja de mim. preciso fazer alguma coisa para tirar a inveja. Na verdade, nós estamos plantando aquilo que colhemos. Então, muitas vezes, fala assim, ah, então não posso mostrar nada. Pode. Mas antes, se pergunte, é necessário? É necessário expor isso? Numa rede social, para tantas pessoas, que às vezes você nem sabe quantas pessoas que estão abrangendo ali? Ou será que eu posso mandar só para a minha família, só para os meus amigos? É necessário? É sempre interessante se perguntar isso? Porque é a porta da vaidade, do exibicionismo, que nós gostamos. Todas essas portas a gente gosta, não é que a gente passa reto, não, viu? Todo mundo tem um pouquinho ali, um pezinho em cada porta. E o exibicionismo também não é só de bens materiais, de beleza. O exibicionismo também é religioso. Muitas pessoas, independente da religião, às vezes querem se mostrar religiosas. Olhem o quanto eu sou religiosa. Olha, eu sou palestrante. Eu fiz palestra ontem, você viu? Eu fiz palestra. Às vezes a pessoa quer se mostrar. Olha, eu estou indo agora numa casa espírita, eu li toda a coleção de André Luiz, toda a coleção de Emmanuel, a pessoa quer se exibir. Mas modificou por dentro? Às vezes não. Sabe por que? Quando modifica, você não se exibe. Existe uma diferença entre religiosidade e religião. Quando você tem a religiosidade, é quando você aprende. Aí você se esforça para mostrar aos outros que você aprendeu, que você é, que você fez. Por fora tudo isso, mas aquilo não tocou o seu coração. Por dentro, você continua sendo a mesma pessoa que era antes. Sabe aquele assim, se eu nasci assim, vou morrer assim? Daí aqui uma foto dos fariseus, que Jesus também se empenhou tanto em combatê-los. Por quê? Eles rezavam em voz alta nas praças públicas, mas de bem não faziam nada. Aqui é a religião. É quando aprendemos determinada doutrina. Entendemos aquela doutrina. Aquilo toca o nosso coração. E queremos nos modificar, porque entendemos que somos totalmente imperfeitos. Que temos os nossos defeitos e começamos a modificação. E essa modificação se dá a partir do quê? Da prática. Praticando. Por isso aqui a foto da caridade. Fora da caridade não há salvação. Enquanto nós não pusermos o amor em prática, não modificamos a nós mesmos. E mesmo assim, sem a pessoa se exibir, sem a pessoa falar para os quatro cantos do mundo, que virou religiosa, ela somente modificando a si mesma, executando ações benéficas, ela consegue mudar muito mais o mundo e as pessoas que estão ao redor dela. Através do exemplo. Quando nós vemos, nossa, olha aquele moço, ele era de tal jeito, agora ele está tão mudado. Onde ele está indo? O que ele está fazendo? Eu vou fazer igual, também quero. Olha como ele está mais leve, como é gostoso a companhia dela. E as pessoas começam a seguir o seu exemplo. Sem você ter que se exibir para aquilo. Então é interessante sempre pensarmos o que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes, essa pessoa aqui, ela chegou só pertinho ali daquela porta. Sabe? Da porta de Jesus. Aprendeu os conhecimentos de Jesus, mas não deu o primeiro passo. ficou ali na frente da porta de Jesus. Por quê? Não praticou. Fez o contrário. Ficou preso lá na outra porta da vaidade. E aquelas portas, sabe aquelas portas do shopping? Dos aeroportos? Às vezes você nem quer entrar, mas você está passando perto, a porta abriu. Aquele ar-condicionado, você fala, ah, eu vou entrar, né? Não era, não estava nos planos, mas a gente entrou, porque é muito fácil. Não precisa nem tirar a mão do bolso. Você está com a mão no bolso, a porta abriu, você entra. Essa é a porta dos prazeres terrestres. Sabe aquelas facilidades que nós temos no nosso dia a dia? Sabemos que é errado, mas é tão prazeroso, é tão gostoso. Imagina, você trabalhou o dia inteiro, aí você chega em casa à noite, você fala assim, ah, eu não vou no mercado, comprar salada, lavar salada, comprar uma carne, fazer. Não, eu posso ir no McDonald's. Não precisa nem sair do carro, tem aqueles driving agora, você para ali, pede o lanche. Aí, no outro dia, você fala assim, ah, mas hoje eu também estou cansada, eu pedi uma pizza. E no outro dia vai a esfirra, e no outro dia as coisas fazem. O iFood, não é que tem assim, você escolhe, pronto, chegou na sua casa. É uma facilidade. Serve para nos auxiliar em muitos momentos. Mas quando nós largamos mão daquela dificuldade pequena para só viver na facilidade, certamente chegaramos ao sofrimento. Então vamos começar com a comida, e comemos, 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 comemos. Tudo errado. O que vai acontecer a curto prazo? Vamos ficar doentes, vamos engordar absurdamente, e vamos culpar quem Deus? Não, nós mesmos. As compras na internet, que também são muito fáceis, e são boas. A gente aqui em Ubatuba, às vezes não tem a loja, a gente precisa comprar na internet. Mas é uma facilidade tão grande que tem pessoas que se viciam nisso. Existem pessoas viciadas em comprar coisas na internet. E certamente você chegar ao sofrimento. Tudo que é bom em excesso vai viciar, vai trazer, vai causar o sofrimento. Essas portas nos fazem o quê? Ter a preguiça. Sabe aquelas facilidades, aquelas coisas rápidas? Então também temos as festas, as drogas, o álcool. Às vezes a gente vai numa festa, está lá com um monte de gente que você nunca viu na vida, todo mundo é grande amigo, aí você está numa alegria, dá muita risada, no dia seguinte você acorda com aquela baita daquela ressaca, e fala assim, mas quem eram aquelas pessoas? Aquela alegria foi para onde? Sumiu. Foi algo passageiro. Aquilo não é felicidade, aquilo é uma alegria transitória, passageira, que não foi real, não serviu de muita coisa. Então essas são as portas dos prazeres terrestres que são muito fáceis. É fácil adquirir, é fácil ter, mas que é muito perigoso. Aí a pessoa chega, ela comeu um monte, chegou em 200 quilos, fala, como que Deus permitiu isso? Aí vamos lembrar do apóstolo Paulo que nos disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem sempre vai me levar para o lugar certo. Eu posso acordar e tomar 5 litros de Coca-Cola? Eu posso? Eu posso. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, se eu quiser comprar, eu compro. Vai me fazer bem? Não vai. Mas nada bem. Então tudo eu posso fazer, mas eu devo o quê? Raciocinar. Para que eu vou fazer isso? Eu posso ir em um restaurante? Isso é verdade. Você vai em um restaurante, você vai comprar um suco de limão, ele é mais caro e demora mais. Ah, vou comprar uma Coca-Cola. Mas aí o nosso esforço de saber que o suco é muito mais saudável, que a Coca vai me fazer muito mal. Ah, para sempre, eu nunca mais vou poder tomar pode, mas todos os dias não. Então é aí que a doutrina espírita nos traz o quê? A fé raciocinada, que nós precisamos entender, nós precisamos raciocinar. Eu posso fazer? Posso. Mas eu preciso fazer? Não. A cada instante, nas pequenas coisinhas do dia a dia. E como nós sofremos por escolhas erradas. Quantos problemas, quantas aflições tudo aquilo vai gerar em mim? Quanta angústia, quanto desespero são portas fáceis, portas bonitas, que chamam a atenção, mas que no fundo são portas erradas. E nós sabíamos que eram erradas. E por que entramos nessas portas? Por que nós sabemos que é o caminho errado e escolhemos aquele caminho? A falta de fé? A confiança no futuro? Falta da confiança no futuro? Principal, vigiar e orar. Principalmente agora, nessa época de festas. Se nós pudéssemos fazer uma plaquinha e levar junto com a gente onde nós estivermos, vigiar e orar, para sempre lembrarmos disso. Porque isso tem que ser constante. Constantemente, devemos estar vigiando a nós mesmos. E orando por nós mesmos. Pedindo a Deus a força necessária para cada dia, a cada instante. A fé nos é dada através do entendimento. Quando nós raciocinamos, nós acreditamos, nós entendemos e a nossa fé é firmada. Então, não adianta eu ter aquela confiança que falaram assim, olha, não ponha o dedo na tomada que Deus vai castigar. Certo dia, eu volava por o dedo na tomada, Deus não me castigou. Eu falo, Deus não castiga. Então, eu posso fazer tudo de errado. Agora, quando você aprende por que você não pode fazer aquilo? Não ponha o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Vai ser culpa sua, não vai culpar Deus. Aí você fala, eu vou pôr o dedo na tomada, não quero tomar um choque. E aí a gente começa a entender a nossa responsabilidade diante da nossa vida. E também escolhemos as portas erradas por causa da nossa própria fraqueza. Somos fracos. Não somos perfeitos. É difícil entendermos isso. Mas devemos entender com humildade, vigiando e orando, para não cairmos em tentação, que são essas portas tentadoras. Kardec, quando nos apresentou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos disse o seguinte, muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, são ininteligíveis, parecendo até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo. E através dessa colocação de Kardec, no livro Opinião Espírita de Emmanuel, através de Chico Xavier, é nos dado pela primeira vez. Jesus é a porta. Kardec é a chave. Kardec que nos diz aqui o quê? As obras básicas, que Kardec foi o codificador, não o autor. As obras básicas da doutrina espírita foram a chave. Não é que é a melhor religião, é a única perfeita, não, mas foram a chave para entendermos os ensinamentos do Cristo que muitas vezes ninguém entendia. Entendermos com facilidade o que Jesus quis nos trazer, pois muitas coisas naquela época as pessoas não tinham capacidade de entender. Então Jesus nos apresenta como a porta e nós temos em nossa mão as obras básicas que nos são a chave para entendermos a porta do Cristo. O Espiritismo fundado nas obras básicas é a chave interpretativa dos ensinamentos. Os ensinamentos do Cristo que nos orientam com facilidade a adentrarmos a porta do Cristo. Então, Jesus nos disse entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição. essa é uma frase conhecida de Jesus. Está em Mateus capítulo 7 versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz a perdição. Ou seja, todas aquelas portas que mostramos antes são as portas largas, espaçosas, muito fáceis de entrar, mas que sempre nos levarão a perturbações de todo gênero. estreita seria a porta de Jesus, dos ensinamentos do mestre. Ela é mais difícil de entrar, não é tão fácil. Porém, nós temos a certeza que ela nos levará à felicidade verdadeira. O Cristo, ao afirmar eu sou a porta, ele nos mostra um meio moral e intelectual de crescimento, de salvação. ele é referência legítima do bem e da felicidade. Jesus Cristo foi o nosso maior modelo e maior guia. Por isso ele é a porta. E quando a gente fala assim, a porta estreita é o caminho da salvação, o caminho da felicidade verdadeira, parece o que? Aquelas coisas assim, sem sentido. Fala assim, ah não, isso daí é coisa de livro, que você vê lá as historinhas dos anjinhos, está tudo certo. Como que seria essa felicidade? a gente pensa o quê? Ah não, a porta estreita deve ser chata. A porta estreita é chata? As pessoas pensam assim, ah, a porta estreita deve ser muito chata porque você não pode ir em festa, você não pode beber, você não pode comer nada de iFood, você não pode usar tal coisa, você não pode postar nada na rede social, você tem que ficar só orando, caminhando, carregando uma cruz e chorando. Às vezes a gente pensa isso. Porque a gente está tão feliz com as nossas portas erradas que a gente vai deixando para depois. E aí fala, ah, a porta estreita deve ser assim. Mas na verdade, quanto mais nós vamos conhecendo os ensinamentos do Cristo, mais nós vamos entendendo que a verdadeira felicidade está nas coisas simples. A pessoa às vezes é rica, milionária, mas é sozinha, é vazia por dentro. A pessoa é poderosa, mas ela não tem amigos, ela desconfia de todo mundo. a pessoa se exibe tanto, mas a vida dela está depressiva. Então, a felicidade está nas pequenas coisas. Sabe aqui, um pai, uma mãe, curtindo apenas um momento com o filho. Sabe quando você ensina o seu filho a andar de bicicleta, a alegria daquela criança é aquilo que vai marcar o seu coração. É aquela pequena felicidade que você levará consigo ao desencarnar. A festa que você foi lá com um monte de amigo transitório, talvez você não lembre tanto. Mas aquele pôr do sol que você ficou conversando numa conversa leve, serena com seu avô, aquilo vai recordar. Aquela taça de vinho que um casal tomou à luz do luar, aquilo é uma recordação. Aquilo é uma felicidade e não é passageira, é uma felicidade duradoura. Porque é a felicidade que vai gravar em seu coração. Aquela tarde, um chá da tarde com as suas amigas, com conversas, lembranças boas, boas risadas, aquela é uma felicidade verdadeira. Você fazer uma caridade, fazer, doar o pouquinho que você acha que tem, que é muito para o outro, e você receber um olhar de gratidão em troca, aquela é uma felicidade verdadeira. As felicidades verdadeiras, duradouras, estão nas pequenas coisas. Nós não precisamos de muito. Qualquer um tem isso ao alcance das mãos. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser de qualquer religião, você pode morar em qualquer lugar do mundo e você tem isso ao alcance das suas mãos. Através da porta que Jesus nos ensinou. Não adianta procurarmos a felicidade nas coisas transitórias, não a encontraremos. Por isso nos é dito buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, a pessoa fala assim, ah, eu até queria ajudar, eu até queria trabalhar de voluntário, eu até queria estudar um pouco mais essa parte de religião, de espírito, mas agora não é um bom momento, porque agora eu estou na faculdade, ou agora eu estou trabalhando para conseguir minha casa própria, agora eu estou muito cansada, estou cheia de filho, eu acabei de ter filho, e a gente vai deixando para depois. E vai procurando a felicidade em outras coisas. Às vezes, você está ali com a sua mãe, com a sua avó, que já tem uma certa idade, e você tem a oportunidade de conversar, uma conversa com paciência, com calma, dando atenção àquela pessoa, que certamente você receberá muito mais em troca, a gente não sabe o dia de amanhã. E aí a gente faz o quê? Fica no celular. A pessoa está aqui, a gente está ali no celular. Um não fala com o outro. Os pais estão juntos com os filhos, mas está cada um em um celular. E perdemos aquele momento. Imaginem a nossa consciência se no dia seguinte aquela pessoa desencarnou. E você fala, eu desperdicei meu último momento com aquela pessoa. E eu estava no celular. Então, a felicidade verdadeira está ao nosso alcance o tempo todo. Fazendo o quê? cumprindo o quê? Aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que Jesus é a porta da vida abundante. Os ensinamentos do mestre é através deles que nós conseguimos chegar à felicidade verdadeira. Entendendo que a porta estreita não é aquela porta chata que a gente vai carregar a cruz e ficar só orando. Não, é preciso exercitar. porque Jesus Cristo quando veio aqui ele não apenas ensinou. Ele não pôs todo mundo sentado e ficou falando e depois ele ia dormir. Ele arregaçou as mangas e foi praticar. Foi através da prática que ele ensinou. E nós queremos ser discípulos do mestre só sentados? Nunca vai acontecer. É preciso a prática, é preciso exercitar, colocar o amor em ação. É doando que se recebe. Então, é através do cumprimento de tudo aquilo que Jesus nos ensinou que nós vamos encontrar a nossa felicidade, a nossa paz interior, que seremos pessoas melhores e aí nos livraremos de todos os problemas? Claro que não. Certamente virão muito mais problemas. Às vezes os problemas até piores, né? Ah, não. Que problema grande. Claro, porque você evoluiu mais e os problemas vão de acordo. E aí nós devemos fazer o que? Chorar? Não. se lamentar, não agradecer. Sermos gratos pelas dificuldades. Só é válido entrar pela porta estreita quando eu tiver vontade de entrar pela porta estreita. Não adianta eu entrar me lamentando, sem indulgência. Eu preciso entrar com vontade, eu quero mudar. Qual é o meu objetivo da vida? Lembrem, aquele corredor, o meu objetivo é chegar lá na porta de Jesus. Ah, mas como que eu vou fazer para evitar todas aquelas outras portas que estão muito fáceis em meu caminho? Vigiai, orai. Por que não fazer o evangelho no lar? Harmonizar o seu lar? Fortalecer os laços da sua família? Que é o seu ninho, é onde você mora, é onde você convive. É o lugar mais fortalecido que tem que estar. Uma vez por semana, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Ah, eu vou fazer domingo às oito porque eu sei que todo mundo está em casa. Abre o evangelho, pode ser na sequência, pode ser aleatório, mas leia o evangelho com a sua família. Converse sobre aquele ensinamento. Tem criança? Pega um outro livrinho. Nós temos aqui na recepção um guia do evangelho no lar que as crianças da evangelização fizeram. É importante isso. É importante todos os dias também eu ler um trechinho que seja. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim. É um trechinho assim, de algum livro edificante que emana, eu tentei a coleção Fonte Viva, André Luiz nos trouxe Sinal Verde, que é um livrinho bem pequenininho de leitura fácil. Porque essas pequenas lições edificantes vão nos fortalecendo. A gente acorda bem, a gente sai de casa bem, os problemas vêm depois. Quando você está com aquilo firme na sua mente, você está no religare, ligado a Deus. e aí você consegue num momento que você se tivesse muito de cabeça cheia explodiria, você vai lembrar daquela lição. Fala, não, dessa vez eu vou me conter. E vai agir com paciência, com tolerância, como Jesus nos ensinou. Através dos ensinamentos de Jesus. Então é no vigiar e orar, e nos fortalecendo dia a dia, semanalmente com o evangelho. e tendo a coerência de falarmos, pensarmos e agirmos da mesma maneira. Porque não adianta eu falar uma coisa, agir de outra forma e pensar outra coisa. Por dentro eu estou assim, nossa, tomara que aquela menina se dê mal, porque ela não é da minha religião. Nossa, tomara que aquele outro, porque ele tentou passar a perna em mim, tomara que ele não dê certo no emprego. Por dentro a gente está assim, mas por fora, oi, querido. Então não adianta. Não estamos sendo honestos conosco mesmo. Nós precisamos definir o nosso objetivo. É a porta de Jesus que eu quero. É os ensinamentos de Jesus que eu quero cumprir. E através dali, pensar, falar e fazer de acordo com aquilo que eu quero. Lembremos-nos então do que Jesus nos ensinou. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. E achará pastagens. Eu espero que essa lição possa trazer a cada um de nós aquela pontinha assim de dúvida o que será que eu estou fazendo errado. Aquela alta reflexão para fazermos, andarmos, sempre seguindo os passos de Jesus. E eu finalizo com uma passagem, com uma lição de Chico Xavier. procurar e descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino a não ser nós mesmos. Então, é o nosso caminho que nós devemos procurar entender. Qual é o nosso objetivo? Para onde eu quero ir? O que eu devo fazer? E não culpar os outros. Ah, mas eu preciso dele. Não. Cada um é responsável por si só. Pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelas suas palavras, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus. Eu agradeço a todos pela atenção, pela confiança. Espero que essa semana possa ser uma semana de muita luz a todos nós. Muito obrigada. pelo mentor desta casa, a Ismael Guia Espiritual do Brasil, graça nós vos damos por esta palestra. Elevamos nosso pensamento ao Supremo Arquiteto do Universo e, em palavras sentidas, agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada de, em todos os encontros, nos reunirmos na prática do bem e do amor. E, neste momento, vamos vibrar, emanando energias de paz, amor e fraternidade ao nosso planeta, em especial aos nossos governantes que sejam intuídos, amparados e guiados a fazer o bem coletivo. Vibramos por nossos irmãos que enfrentam problemas com as drogas ou qualquer tipo de vício para que possam se libertar. Vibramos por nossos irmãos que estão enfermos nos leitos de suas casas, nos leitos dos hospitais, que possam ser amparados e revigorados. Vibramos por nossos irmãos que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos e nas ruas, que todos sejam amparados e envolvidos com todo o amor. Vibremos por esta casa e seus trabalhadores para que continuem firmes no propósito de servir a Jesus, auxiliando encarnados e desencarnados. Vibramos por nossos familiares, amparando a cada um com muito amor e serenidade. Vibremos por nossos entes queridos que já não voltaram para o verdadeiro lar, o lar espiritual. E pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, que nos ampare e nos fortaleça sempre, dando-nos sabedoria, que podemos perceber e aproveitarmos todas as oportunidades de aprendizado de trabalho. E mais uma vez agradecidos, dizemos, me ajudem, por favor, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Muitas mãos